Música 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 Para ver. Aqui não. Passageiro! Pode jogar agora Estamos iniciando aí, turma, a trilha dos fornos Então tá aqui, turma, troller Smurf Troller novo, 5 cilindros de abre Cuilão, motor de silveirado, top Bora! Vamos lá! Vamos lá! Bora, pesado! Chama! Como que tá, meus queridos? Estamos aí! A original pra você E nós estamos com o nosso clássico piloto Pitoco T-Rex A japonês, né? Vamos deixar ele passar na frente Reuni uma turma aí, agora bora começar, galera Aqui, ó, o nosso barilheiro de primeira viagem, ó Cadê a camisa reserva, Tom? Já veio, aí chapa Olha a camisa reserva do cara O cara nunca veio pra trás Onde que você amarrou aí, Tom? Aqui, ó, Fiat Olha a camiseta reserva dele amarrou na gaiola, turma Cê tá doido Aê! Vamos dar uma guixada Vamos puxar, vamos puxar Começou, galera! Eee, nozito! Começamos, turma, agora sim Bom dia, bom dia, bom dia Vai pra trás Não sei se você sai, Thiago Não, dá um tocó, só, vem Isso, rapaz! Isso! É, galera, aí, ó Velho conhecido no canal, japanais Olha o nosso piloto Tchau! Comente, turma, esse casão do acelero Primeira trilha do garoto Olha os dois, ó A sapatita Pode direitar Eee, Willen! Olha lá, vai pra frente, pegou, hein? Tá saindo o papel? Só a guixadinha ali fora Tá bom, tá bom Encontramos a galera indo pra pedra Aqui sobe, turma, nós vamos pra manilha O David tá indo pra pedra Aqui, turma Aí, ó Aí, ó Tchau! Aí, Strapid! Acompanha lá, turma, ó Pedra lisa, meu querido? Vamos! Partiu, pedra lisa! Bora! Ó, gordinho, essa aqui é a minha cria, turma Nós estamos se batendo aqui, por quê? Aqui era erôzão Eles queriam atoleiro Devemos pro atoleiro Cadê o erôzão? Escapanais Aqui não vai, meu querido Aqui não vai, meu querido Aqui também não ia Aqui não vai Lanchar o mecânico aí, turma Primeirinha, bem de boa Lanchando 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 Não vai pro pinta-sonando, né? Ó Ó Nã Lanchando Bem assim, vai Gente, ó Vamos seguir, turma Boa Para aí, Lu Embalado, japa É o nosso japonês, turma Ah, japonês conseguiu, caramba Olha o japonês, velho Japa, volta, dá ré Dá ré Assim, vem, devagar Assim, devagar Vem, vem Você tem que cair dentro da valeta aqui agora Eu tenho, tem Com essa? Com essa, tem Travou lá, vamos lá pra ele Oh, para de inchar Para de inchar Tem a ré, já Vai cercando assim, japa Pra lá, pra lá Sim, pagando Vai, vai Dá ré, dá ré Aí 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 Segura, velho Agora primeirinho, um pouquinho pra frente Esse é o japonês voador, galera Vai, japa Segura Segura Segura, rapaz Volta, volta Volta, volta Vai ter que embalar Volta 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 Parou, parou, parou Volta Vamos puxar Vamos puxar Ó, turma Tá segurando bem retinho a câmera aqui Ó, como que vem inclinado Tá fazendo falta um bloqueio Hoje não é o nosso T-Rex que apitou Tá faltando bloqueio, meu Motor Vai, acelera O Ilão tem bloqueio na frente e atrás Turma, acho que vem de boa Vamos ver De boa Ó, como vem inclinado, galera Ó, o bloqueio fazendo diferença Fale, parou aí, Chega O problema do japonês Olha, que anda um pouco Ele tira o pé Ele parla e acelerou Não parece que é desafio em Tóquio, né Ele acha que vai vir o aeronave E vai tirar ele do buraco E vem o boy na lentinha Instalou bloqueio essa semana RCV Tá faceiro Sem tomar conhecimento Boa, boy Agora nós vamos descer pra manilha quebrada Turma Levar o boy Não conhece Japa Luan Ninguém da turma aí conhece Isso aí Bora Bora, bora, bora Aqui onde nós passava antigamente, galera Com os portalsão e pneu 42 recapado Não sai mais Então temos desvio agora por fora Baixa, mas dia Volta um pouquinho e tenta subir aqui, ó Vem, volta um pouquinho Volta Aí Vem assim Vem assim Cara, quase Quase Que pecado Numa vez Volta É numa vez Primeira cheia sem tirar o pé Primeira Primeira Segunda Ela é muito longa Sem tirar o pé Ela tá muito longa Eita Vai, 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 vai Eee, japonês Boa Opa, pra cá Motorista Pouca coisa Ae Agora chama aqui, ó Dá uma chamadinha na saída Opa 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 Ou dá uma guinchadinha Se não estiver seguro Guinxamos Pode mirar Mira aqui em cima mesmo Tudo pro barranco, senhor Pega barranco, vai, vai Vai numa vez Dá medo, né Guincha então Ae Ae, boy Mira no barranco Tudo botanista Tudo botanista Turma, o pior é o seguinte Só o japonês Só guincho Só o japonês Passou aqui Sem bloqueio Galera Galera Vocês falam mal do japonês E só ele passou aqui Sem bloqueio Vai ter que cortar Só o japonês O que aconteceu Que só você passou aí 27 dias cortando Essa árvore aqui, ó Hoje Esse é o nosso piloto O cabo arrebenta Ele faz uns O cabo arrebenta O japa Que a gaiola Sem bloqueio Passou Meu Deus do céu Eu não vou nem Não vou nem falar O que é isso A galera aí do canal Tá pedindo promoção Júlio Se é verdade Nós dá um nó Ele promo Para trás O que que tá acontecendo Nada não Como que o japonês Meltyrex Subiu sem bloqueio Fazer o que, né Acabou o cromo Aí pra trás O que ele fez Aí pra trás O que ele fez ali O que ele fez pra trás Ah, não Fez cagada Aqui tem que fazer cagada É uma vez em cada, né Turma, então chegamos aqui Na parte de pedra Da manilha O Luan tá no abre aí Ó, desvia daquela Passageiro agora Luan, tudo passageiro Pode virar assim Dá uma resinha Aí Motorista, motorista Pode virar Ali na frente Se quiser esperar É a feia, Luan Passa essa pedra aí Espera Essa é a próxima Pode passar Essa aí Essa é a próxima Show Japa Na manhinha Vem ali, ó Na manha Vem na lenta Vem na lenta Na lenta Japonês, turma Daquele jeito Que vocês conhecem Comente, turma Sobre o japonês Esse cara Se a galera Aguenta ele Aguenta qualquer um Meu Deus O homem tá por lá O Luan Devagarzinho Vai mais Pra trás Pra trás Parou Esquerda Passageiro Passageiro Direita dele, né Fala esquerda O japonês é meio voado Vem arrancando E virando Vem andando E virando Mais uma resinha Aí Parijão Parijão Gasta Up Dá mano Brat Parou Parou Da ré Tá bom Balaban Por último Pode jogar Pode jogar boy Ó Pra lá agora Aí Vem assim Reto Boa Beleza Agora vem a parte ruim Turma Já pá Primeirinha Vou lavar o parabrisa Antes Lave Primeira reduzida Olha o japonês Turma Tá voando Eu tô de carona Eu posso, né E o copiloto Tá como? E o copiloto Estreando Ei Já usamos a blusa reserva dele A camisa reserva Pra limpar o parabrisa Olha lá E aí chapa Daquele jeitão Turma O que você tá achando A experiência aí? Ei Tonzeira Pelo que eu ia montar Uma gaiola Tonzeira.net Com japonais Meu Deus Que dupla Que dupla Exatamente Passageiro Passageiro Boa Ei É o que eu falo O importante do Eteros É ter o telefone E quem tem Chama Agora vem da sua T-rex Meu Deus Volta Meu Deus do céu É o que eu falo Vai japonês Boa Boa garoto Aqui é diferencial de ômega E com o nosso piloto Cabaço É o japonês Se chama Passageiro Passageiro Boa Passageiro 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, japonês? Passageiro, vira passageiro. Recolhe o cabo. Recolhe o cabo. Recolhe, japonês. Oh, 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 japonês, soltamos. Parou, parou. Pode ir. Vai. Vai pra frente, parou? Esse é o nosso T-Rex. Não ligou o bloqueio. Liga o bloqueio. Vai lá, cara. Bloqueio, bloqueio dianteiro. Eita, salve lá. Salve lá. Manda voltar e embalar, não tá funcionando o bloqueio. Mas é bem no bloqueio que tem essa... Vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás, Thiago. Segunda e terceira. Parou, vamos guixar. Jazarai, quantos caras tão fervendo, olha aqui. Ô, Bradinho, reporta essa bomba aqui, jogue longe. Vai, Bradinho. Vamos assustar esses... Tem mais, Thiago, tem mais. Trilha da manilha quebrada, turma. Chama. É pra incomodar, é pra dar problema. Ó o Ilzão. Ei, ó. JBL. Pegamos o cara do Santa Marta hoje cedo, ó. Ó como ele tá. Ó lá. Só não. Ei, caramba. Olha o Jabaraise. Olha o nosso pilotinho T-Rex. Olha o nosso T-Rex. Tá mandando bem hoje, ó. Olha como ele tá. Só o viabo. Bota a detinha, bota a detinha. Tonzeira estreando sem camisa reserva. Já era a camiseta, né, velho? We love. Aqui, galera, já foi abortado. Aqui também. Vamos dar pra lá bem. Vamos dar pra lá bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.